Foram empossados dois novos desembargadores do TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os juízes Roberto Apolinário de Castro, que atuam há muito tempo na comarca aqui, né? É, e tem uma folha de serviço expressada aqui no Leste de Minas, esse que aparece à direita na imagem aí, ó. E Leopoldo Mameluque, o presidente do Tribunal, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, destacou a vasta experiência dos dois novos desembargadores, ambos com quase 30 anos de magistratura, né? Roberto Apolinário de Castro, formou-se no curso de Direito em Governador Valadares no ano de 1985, tomou posse como juiz em 1995, tendo atuado nas comarcas de Novo Cruzeiro, Timóteo e Governador Valadares. Por mais de duas décadas e meia, o magistrado atuou na Justiça Eleitoral e também é palestrante e professor de pós-graduação. Já estava atuando na segunda instância, né? É convocado lá, já teve em várias câmaras lá, cíveis. Agora, então, definitivamente, promovido a desembargador. Boa jornada aí para o desembargador Roberto Apolinário, né? Honrando também a nossa região aqui.